Olá pessoal, continuando com nossa disciplina, hoje vamos a falar sobre a solução de equações diferenciais por meio de série de potências, continuando com o que a gente viu no último vídeo. A gente falou sobre a solução ao redor de pontos ordinários, então hoje continuaremos falando sobre a mesma temática, sobre o mesmo objetivo, mas neste caso falaremos sobre soluções ao redor de pontos singulares. Para isto, lembremos que para pontos ordinários sempre temos a existência de solução. Se a gente está trabalhando sobre um ponto, a gente encontrou um teorema que me garante sempre a existência não somente de uma, sino de duas soluções. Mas então a gente gostaria de se perguntar, será que esta mesma conclusão, quando trabalhamos sobre pontos singulares, também a gente consegue tê-la? Será que sempre consigo solução ao redor destes pontos singulares? A resposta infelizmente é não. Então, em pontos singulares, nem sempre podemos obter uma solução em forma de série de potências. Mas, bom, e se a gente consiga enfraquecer um pouco nosso pedido? Será que a gente ainda consiga encontrar pelo menos uma solução que tenha forma em somas e multiplicações, mas que, para este caso, não necessariamente esteem em hipertensos naturais? Porque se é em hipertensos naturais, é uma série de potências. Mas, se não, será que a gente consiga encontrar pelo menos uma coisa parecida a uma série de potências? Isto é, uma solução com propriedades bem similares à série de potências. Em algumas ocasiões, sim. Então, realmente, infelizmente, a gente fica triste porque não consigo encontrar soluções em forma de série de potências, mas, pelo menos, nossa tristeza não é tão grande. Por quê? Porque parece que, se vamos conseguir encontrar soluções com as mesmas propriedades. Então, o que a gente vai fazer? Uma forma, esqueci já, a gente está ao redor de um ponto singular, é tentar procurar uma solução onde a solução tenha esta cara. Observem que aqui, esta seria uma solução em forma de série de potências, mas vamos multiplicar uma expressão que depende de um expoente, onde cuja multiplicação vai alterar minha potência, e sendo que, neste caso, a n mais c nem sempre pertence aos naturais. Então, se a gente está ao redor de um ponto singular, mesmo que a gente não tenha uma solução em forma de série de potências, se multiplicando por uma expressão que realmente me dá a variável ao redor do ponto, com uma potência, será que eu consigo encontrar uma solução desse tipo? Ou seja, seria uma série que já não seria de potências porque nem sempre posso garantir que ele pertence aos naturais. Mas, observem, eu não estou falando que não pertence, ou seja, nem sempre, mas pode acontecer que eu tenha um ponto singular onde sua solução pode ser representada por meio de uma série de potências. Mas o que está falando em geral é que nem sempre posso conseguir essa conclusão. Agora, vamos ver se em alguns casos eu consigo garantir pelo menos sempre uma solução deste tipo, onde o expoente não necessariamente é um número natural. Então, se r não é um inteiro negativo, então a série não é uma série de potências, que é isso que estamos falando. Agora, lembremos que nosso objetivo é encontrar soluções de equações diferenciais. E nosso foco foi tentar nos encaminhar a tentar encontrar essas soluções via séries. Então, a gente encontrou que muitas dessas soluções a gente podia garantir que essa série era uma série de potências. Mas agora, se não for série de potências, também não tem problema. Por quê? Porque nosso objetivo é encontrar uma solução. Então, se encontramos solução, mesmo que não seja uma série de potências, isso já vai ser muito bom. Então, novamente lembramos que estamos considerando equações de segunda ordem e que essa equação é equivalente a essa que está aqui, onde P é a expressão que determina a1 sobre a2 e que seria a0 sobre a2. Claro, neste caso, a2 não pode ser 0. Por quê? Porque se fosse 0, não seria uma equação de ordem 2. Então, como acabamos de determinar que nem sempre posso encontrar uma solução por meio de série de potências ao redor de pontos singulares, então a gente precisa classificar, precisa responder quando eu poderia realmente encontrar soluções. Então, por isso, vamos a classificar os pontos singulares em pontos singulares regulares e pontos singulares irregulares. Então, vamos a definir. Peguemos um ponto singular e vamos a dizer que um ponto singular posso classificá-lo em ponto regular e ponto regular, onde o ponto regular é exatamente quando eu multiplico de forma linear x menos x0 sendo x0 o ponto singular vezes px e ela é a analítica no ponto x0. Lembremos que para o caso ordinário, somente bastava que pdx fosse analítica em x0. E como segunda condição, eu quero que x menos x0 elevado ao quadrado vezes qdx fosse analítica em x0. Lembremos que o caso em que o ponto fosse ordinário, somente bastava que o pdx e qdx fossem analíticas em x0. O que quer dizer que sejam analíticas? Que realmente essas duas funções, pdx e qdx, podem ser representadas por meio de uma série de potências ao redor desse ponto. Neste caso, estamos decidindo que a multiplicação vezes pdx pode ser representada por meio de uma série de potências ao redor de x0 e do mesmo jeito que x menos x0 ao quadrado que dx seja representada por meio de uma série de potências ao redor de x0. Então, e falaremos que um ponto é irregular se eu não consigo obter esta conclusão, ou seja, se não é possível. Então, do mesmo jeito que a gente tinha uma conclusão para o caso de pontos ordinários, a gente também vai ter uma conclusão para o caso de pontos singulares, no caso em que os coeficientes a2, a1 e a0 fossem polinômios. Ou seja, se são polinômios, alguma relação tem que ter com o limite. Então, se calculamos o limite de pdx multiplicando por x menos x0 e ele existe e ainda a gente calcular o limite de x menos x0 ao quadrado de qdx em esse ponto e ele existe, observem, lembrando que sempre que sejam polinômios e esses dois ao mesmo tempo existem, então a gente pode concluir que x0 é um ponto singular regular. Ou seja, a gente consegue analitividade ao redor de um ponto x0 em x0 menos x0 pdx e x0 menos x0 ao quadrado de qdx. Então, agora vamos fazer um exemplinho, vamos tentar testar exatamente o que a gente acabou de ver. Observem que aqui, dada esta equação diferencial, queremos determinar quais são os pontos singulares, regulares e irregulares desta equação. Então, lembremos, eu posso partir do a2, a1 e a0 ou também posso ver ele por meio da expressão pdx e qdx. Vamos lá, se a gente fizer isso, vai ficar aqui a segunda derivada mais x menos 2 sobre, posso fatorar de uma vez aqui, vai ficar x menos 2, x mais 2, y' mais 1 sobre x menos 2, x mais 2 igual a y igual a zero. Então, neste caso, observem, tenho que isto é pdx e tenho que isto é qdx. Também observamos que aqui os pontos onde possivelmente eu tenho pontos singulares, esse em x igual a 2 e em x igual a menos 2. Então, para este caso, vamos tentar calcular aqueles limites, porque estamos falando de polinômios. Então, como tenho polinômios, posso calcular o limite quando x vai para 2, dx menos 2, pdx. Isso quanto seria? pdx seria exatamente esta expressão. Mas, olha aqui, eu posso cortar este que está aqui e ficaria x menos 2, seria o limite, quando x vai para 2, dx menos 2, x mais 2, que isso exatamente dá zero. Então, para este primeiro caso, existe. Com isso, já posso concluir que existe um ponto singular regular? Não. Devo também ter a mesma conclusão ao mesmo tempo quando calculo para qdx. Então, seria x indo para 2, dx menos 2 ao quadrado, qdx. Isso que daria limite quando x vai para 2. Se eu multiplicar por qdx, vou cortar um x menos 2, então vai ficar um x menos 2 em cima, vai ficar um x mais 2 embaixo e também vai dar zero. Então, para este caso, os dois limites são finitos, os dois limites existem. Então, x igual a 2 é ponto singular regular. Agora, vamos fazer para x igual a menos 2. Se fazemos para x igual a menos 2, fazemos o mesmo procedimento. Vamos ter, então, o limite quando x vai para menos 2 de x mais 2, pdx. Se eu multiplicar por x mais 2 por pdx, vai ficar aqui 1. E se eu multiplico 1 e calculo o limite, vai ficar o limite quando x vai a menos 2 de 1, que isso daria 1. Então, a princípio, o primeiro limite a ser calculado, ele existe. Com isso, basta para concluir que ele é um ponto singular regular? Não. Repito, a gente sempre deve garantir que os dois limites, tanto aquele que relaciona o pdx quanto o que relaciona o pdx, eles dois devem insistir. Então, aqui eu devo calcular o limite quando x tende para menos 2 de x mais 2 ao quadrado, vezes qdx. Daria igual. Quando multiplique aqui, vai ficar x mais 2 ao quadrado. Ou seja, vai ficar aqui o limite quando x vai para menos 2. Posso cortar 1 que está no denominador com 1 que está no numerador. Vai ficar x mais 2 sobre x menos 2, que neste caso, ao calcular isso dá 0. Como os dois limites são finitos e existem, então também posso concluir que x igual a menos 2 é ponto singular regular. Então, vamos fazer outro exemplinho, um pouquinho parecido. Agora teríamos que y segunda mais x menos 2, x menos 2. Vou colocar aqui também, vou fatorar, vai ficar x menos 2, x mais 2, x menos 2, x mais 2. Só que agora, como está ao quadrado, vai ficar aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. y' mais y, 1 sobre, vezes y. E aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, igual a 0. Então, para este caso, novamente, que é o que a gente vai ter? Tenho que agora este é meu pdx e este é meu qdx. Novamente, os possíveis pontos singulares são aqueles que se anulam, eu posso cortar aqui com este, mas mesmo assim vai ficar x menos 2 e x mais 2, ou seja, x igual a 2 e x igual a menos 2. Procedemos a calcular o limite, limite quando x vai para 2, de x menos 2, desses pdx, isto é igual, ao multiplicar x menos 2 por pdx, eu consigo cortar o x menos 2 e vai ficar o limite, quando x vai para 2, de 1 sobre x mais 2, todo ao quadrado, que isso dá 1 sobre 2 mais 2, 4 ao quadrado, 16, então dá um limite finito, existe. Se eu quero calcular agora o limite quando x vai para 2, aquele que determina a relação com qdx, x menos 2 ao quadrado, qdx, é igual ao limite quando x vai para 2, qdx. Quem é qdx? Este que está aqui, multiplicado com l ao quadrado, que vai ficar, consigo cortar os dois, e vai ficar 1 sobre x mais 2, todo ao quadrado, que também daria 1 sobre 16. Então, os dois limites existem, os dois limites são finitos, então podemos garantir que para este caso, x igual a 2 também é ponto singular regular. Agora, vamos saber para x igual a menos 2, temos que calcular o limite, quando x vai para menos 2, de x mais 2, vezes pdx. Se a gente multiplicar este x mais 2 por pdx, observe que vai ficar embaixo x menos 2, limite, quando x vai para menos 2, vai ficar aqui x menos 2, e aqui vai ficar x mais 2, somente 1, e aqui 1. Sendo que, para este caso, já este fator é irredutível, estou me aproximando do valor menos 2, então isto está indo para zero, então tanto pela direita, pela esquerda, este limite não existe, então este limite não existe. Com isso, agora sim, já automaticamente eu posso garantir que x igual a menos 2 não é ponto singular regular, ou seja, ele é um ponto singular irregular. Mas, mesmo assim, se a gente quisesse calcular o outro limite, já podemos ter esta conclusão, mas se calculo agora outro limite para menos 2, de x mais 2 ao quadrado, vezes pdx, vamos saber quanto dá, daria o limite, quando x vai para menos 2, multiplicando por x mais 2 ao quadrado, consigo cortar para este caso, vai ficar 1 sobre x menos 2, todo elevado ao quadrado, que também daria 1 sobre 16, mesmo que, então, para este caso, este existe, mas só com que 1 não exista, você pode concluir, então, que para este caso, x igual a menos 2 é um ponto singular irregular. Então, basicamente, é tentar seguir a definição, no caso polinomial, você consiga encontrar os limites, e com isso concluir se ela é analítica ou não, mas lembre que a definição básica é que o ponto seja analítico em essa expressão. Agora, se não são polinômios, é procurar a analiticidade, que foi exatamente o que a gente viu naquele vídeo, onde a gente aprendeu a definição de função analítica. Então, com isso, a gente já tem, pelo menos, uma base e uma classificação dos pontos para poder encontrar existência de soluções ao redor de pontos singulares. Então, bons estudos, pessoal! E aí E aí